A do filme era da Rosinha, né? A Cisiquizinha A gente Lígia, Lígia Mariana Vira de frente pra máquina Vai, que bonitinho Essa é alta, hein? Sobe no banquinho Olha, gente, fofo A Sara tem o cabelo tão fininho Vai, Camila Camila Correia, estrioli Camilete Deixa eu ver Não, põe só pra gente na porta Eu acho que eu não tenho muita noção Não sei Bonita, bonita Você tem que ter assim, então É, mas aparece na sua cara Tira foto delas Não, todo mundo lá Não, todo mundo lá E Silvi? Que é essa? Pode escolher Confio em ti É É É Não, não tinha papo Não, não tinha papo Não, não tinha papo Ah, é Não, não tinha papo Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Coroa-rou agora aqui Rosane de lá Você tem o nome enrolado, né? Wittek Wittek Cardoso Cardoso Uh, vai, coroa ela Não, 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 não Eu? 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 Eu até não sei Eu também cheguei Eu quero essa Agora com ele Uh, Clélia Maria Rezende Lunardelli Tradutora A legenda Uh Deixa eu tirar foto, né? Vamos 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 Vamos